Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Antina Marra. Gente, estou com duas caixas da Natura, gente. Olha que maravilha, gente. São caixas do Ciclo 8. Ciclo 8, Dia dos Namorations. Olha aí. Dia dos Namorations, gente, ó. E aí, gente, essa revista aqui tava com muitas coisas legais na promoção, gente. O boleto que é bom, não sei onde é que anda. Eu acho que tá bem ali o boleto. Peguei aqui, gente, o boletinho. Aqui é parcela de duas vezes. Eu sempre faço, gente, parcela de duas vezes, tá? Essa daqui deu R$460,00. Onde eu vou tá pagando... Quanto, Edna? Quanto? Deixa eu ver aqui. Vou tá pagando... Quanto mesmo? Ai, tô olhando uma errada aqui. Vou tá pagando R$230,00, gente. Já que é uma compra de... Foi uma compra de R$460,00, se eu não me engano. É um negócio aqui meio diferente, viu? Veio meio diferente, eu não tô entendendo direito. Mas foi parcela de duas vezes, gente, R$263,00. Uns quebradinhos. Esse outro foi parcelado, gente. Esse daqui foi mais barato. Foi uma compra, gente, de R$300,00 e pouco. Parcela de duas vezes, deu R$180,00 e pouco. Deixa eu abrir, gente, pra não ficar falando demais. Porque, afinal, eu não quero fazer parte 1 nem parte 2. Eu quero fazer tudo em um só. E vamos ver as novidades, gente. Porque, Edna, como é que foi o dia das magias? Gente, foi assim. Eu não tava esperando que fosse tão bom desse jeito. Porém, eu deixei, gente. Eu fiz kits. Que nem deu pra me fazer vídeo. Mas eu fiz kits, gente. Que desse mais ou menos num valor de R$45,00, R$50,00. Foi um kit maravilhoso. E, ao mesmo tempo, foi assim, um kit generoso, gente. Um kitzinho maravilhoso. Que realmente toda mãe amou. E adora. E amou quem recebeu, né? Então, deixa eu abrir, gente. Vou abrir esse daqui. Porque foi comprado como, gente? Eu me conheci por que minha caixa tá assim. É como se ela tivesse sido aberta, viu? Minha caixa foi aberta com conferência sem alta. Então, gente. Essa minha caixa aqui, tudo indica que ela foi aberta. E lacraram novamente, tá? Enfim, né? O que fazer? Isso acontece que isso aconteceu até comigo, né? Imagina com outras pessoas. Não são só uma edição, só mesmo, né, gente? Então, essa minha caixa aqui foi com certeza aberta. E ajeitaram novamente. Eu esqueci de trazer uma tesoura, uma faca. Não é que ela vai lançar aqui pra mim? Não, acho que vai dar certo. Pera aí. Lacre de segurança. Ah, é um lacre de segurança. Não é? Eu vou ajustar mesmo que o negócio aqui tá de rosca. Esse negócio aqui tá de rosca. Não, não acho que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Deixa eu dar uma deslizada aí no vídeo, gente. Pra não ficar muito longo. Porque eu gosto, gente, de abrir a caixa juntinho com vocês, tá? Eu gosto... Olha aqui. Nem precisa utilizar muito o vídeo, né? Eu gosto de abrir a caixa juntinho com vocês. E eu gosto muito, gente, quando abro dessa forma. Que tem tudo em fechar. Porém, né? Tem... Já tem lugar pra colocar meus produtos. Mas eu gosto assim. Dessa forma que fica mais protegido o produto. Olha, abrir a caixa. Como eu falei, gente, esses aqui são combos de sabonete. Tem sabonete na promoção. É, vai ter sabonete na promoção, gente. Deixa eu abrir aqui direitinho. Vou abrir. Abri. Olha aí, assim, de rabo de olho. Olha isso, gente. Olha. Olha, eu vou falar... Eu vou ser sincero com vocês. Esse kit aqui... Ai, não é um combo de sabonete que eu falei. Gente, quem experimentou sabe que... Esse hidratante, hidratante nada. Essa colônia. Esse bodycrede. Esse bodycrede. E esse sabonete, gente, é tudo de bom. Então, eu vi assim pesado. Eu pensava que era... Gente, veio... Eita, o combo completo. Olha isso, gente. Caraca, que lindo. Que chique. Que maravilhoso. Que tudo. Lembrando que tem aqui produtos aqui. Olha isso, gente. Olha isso. Que maravilhoso. Olha isso. Dois, viu? Dois. Olha, o kit completo. Quem gostar, eu quero ficar toda charosa, hidratada. Tomar banho com essa fragrância. Tá aqui, ó, gente. Qual é a fragrância, gente? Ô, meu Deus do céu. Fale aí. Aumente a flor de baunilha, gente. Olha que maravilha. Tudo de bom, gente. Olha, saiu bastante. Eu não sabia que ia... Que ia, gente. Posso bem dizer que ia bombar, viu? Porque foi um produto que saiu super bem. Por isso que eu fiz mais, né? Saiu super bem. Deixa eu estar colocando aqui pra vocês. Eu acho que a caixa pesada era essa daqui, gente. Eu abri a mais maneira. Olha, gente. Eu sempre gosto de fazer porque o preço tava muito bom. Tava maravilhoso esse preço. E comprei esse kit, viu? Esse kit de Natura Express. Enfim, eu não sei falar direito não. Esse trem aqui, né? Mas esse é o quê? É pra cabelos lisos. É o condicionador e o shampoozinho, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês, ó. Show, né? Maravilhoso. Pra as crianças aí, viu? E tá aqui mais outro, gente. Olha. Ah, agora eu tô entendendo. Aí vem duas caixas de sabonete. Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó. Aqui dá pra fazer um kit. Aqui, maravilhoso. Pro dia das mães, pro dia das mães, pro dia dos namorados. Pro dia das mães já foi, né? Olha aqui, gente. Que maravilhoso. Agora, gente. Deixa eu mostrar pra vocês algo que eu fiz. Quem fez aí, quem viu aí o meu vídeo aí que eu fiz do ciclo quê? Foi do ciclo... Deixa o ciclo aqui. Será que é o ciclo do... Do dia dos namorados? É o ciclo oito. Quem viu aí o ciclo sete, gente? Viu que eu já tinha feito. E saiu rapidinho, gente. E aí foi um jeito de eu fazer mais um kit. Porque sempre é bom a gente ter um kit de estoque, né? Um kit guardado, tanto masculino como feminino. Olha. Saiu bastante. Maravilhoso, gente. Esse masculino é tudo de bom. É tudo de bom, gente. E deixa eu colocar aqui com bastante... Não, nem vou colocar porque eu tenho bastante... E na verdade, esse daqui já é de cliente. Já tá reservado já, tá? E dei mais amostras. Olha que maravilha. Dei mais amostras. Pra mim presentear as meninas, né? As minhas clientes. Olha aqui, gente. Veio também aqui, ó. Mais um. Uma amostrasinha de hidratante. E eles sentem bem, gente. Olha. A minha filha aqui fazendo zoada. Que alegria. E veio aqui também, gente. As bolsinhas que é desses... Dessas colônias aqui, tá bom? Olha, gente. Essa caixa aqui é tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado dessa caixa aqui. Eu não sei quando foi diminuto. Mas é o jeito de eu fazer a parte dois, tá? Pra não ficar muito longo. Tá bom? Eu mostrei pra vocês aqui. Essa primeira caixa, tá certo? E ela foi tudo de bom. E veio tudo do jeitinho que eu pensei. Assim, veio tudo direitinho. Não veio faltando nada. Praticamente quase não falta nada, né, gente? Na natura, né? Geralmente, às vezes, a vã é que falta. E esse, a natura... A vã sempre falta, né? Como eu ia falando. A natura é raramente falta. E quando falta, ela avisa, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Olha o fio aqui. Pra ter um aviso melhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa. Aguardem aí, que eu já já vou trazer daí a parte dois dessa caixinha aqui. Linda, maravilhosa. Essa daqui é a Pesadona. Essa é a Pesadona. Era pra eu ter abrido ela logo, gente. Porque, olha, eu tô correndo o risco de quebra de vitrine. Então, gente, o beijo fica com Deus.